Eu te mostro, apesar do que eu tinha visto, é que tá vendo essas pecinhas? Vamos supor que a gente tem a casa, a torneira, a gente tira os bagulho e arruma, tá ligado? Tá vendo aqui o mapa? Então, cada parte da placa mãe tem uma função, entendeu? Sim Aí por aqui a gente consegue ver o mapeamento e ver o que tá em curto, o que não tá funcionando Ah, que louco, mano Pô, dia 26 do mês passado fez o quê? Três anos já, véi Três anos de lojinha de Orlando? É, de lojinha Do camelo Caralho, a lojinha tá crescendo, hein, mano É, tá gordinho Fenomenal Não sei onde que estão as fotos, tá ligado? Vieram dois rapazes da França no passado Esse ano, na verdade Parece que vai ser um garoto da Hungria agora Ele vai ficar três semanas comigo Não, é que é, tipo um year shipping É, e eu ganho a mão de obra free, né? Tá bom pra caralho Não, mas é uma troca, né? É, então É, então Já ajuda, né, Jair? Não, eu sei, tipo, é uma troca, porra Eu queria que ele tira essa foto É a imagem em comemoração ao Albert Hoffman, né? Ah, é? O que descobriu o LCD, né? Tá de brindes Tu nunca viu esse blotter? Não, eu já ouvi falar desse cara Mas eu não sabia que tinha essa Tem? A gente chama de bike É o bike Não, eu... eu fiz, mas é... É o bike... 1945, que foi o... foi o ano do... não, qual que foi? 1949? Sei lá Deixa eu ver Qual que é o ano que é Eu não lembro o ano 1943, porra Tá lá próximo Caraca, foi o ano que a gente entrou na VNSD? É, 19 de abril de 1943, aí, pode ver que tem até o bike, ó Onde você arrumou essa placa? Ah, velho, acabei furto, né? Eu tava... eu todo mundo... Caraca, furto? Vai, porque eu trabalhei em blanches, então... Aí eu vi a placa olhando pra mim, ela olhou pra mim, eu olhei pra ela Tava soltinha lá... Tava soltinha lá... Tava soltinha, tava triste, toda sujinha Falei, vou levar pra casa, dar um banho, por que não? Ah, tá aí com você até hoje, né? Ah, tá aí, velho, uns... cinco anos, desde que eu cheguei na Irlanda Eu deixava no quarto, mas tu sabe, alugar é fogo, né? Mas tem que mudar toda hora Agora você deixa aqui É, deixa aí, velho Aqui é só a segunda casa, né? Porra, só falar que é a primeira, amor É a primeira, tá? Primeira É, 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 é... Diz no computador que... Eles são programáveis Com essa peça aqui, que na verdade é um hack, eu montei lá, uma peça dentro da outra, tá vendo? Tem uma peça aqui, tem uma peça aqui. Esse equipamento, mais um computador, um aplicativo que é específico pra isso, a gente consegue reprogramar a BIOS dentro do computador. Porque tipo, cada um pensa de uma maneira, certo? Você tem que ver como que a chave de fenda funciona do teu jeito, entendeu? Isso aqui é minha chave de fenda, é uma ferramenta que eu preciso ter, entendeu? Ah, entendi, da hora... Por isso que o Elon Musk fala que a gente está numa... como que é? Que não é real, é uma simulação por causa disso. Tá bom, a bicicleta está desativada, certo? Porque ninguém está pensando nela, ninguém está vendo ela, ela está em forma de onda. Mas a partir do momento que a gente começa a pensar nela, olha pra ela, ela está ativada. As partículas não são mais ondas, elas têm forma, são sólidas. Beleza.